Ele se manifesta. Vamos lá. Glória, comece. Manda vir. Vamos lá, então. O meu amigo secreto já é uma pessoa que eu conheço há um certo tempo. Uma pessoa que eu gosto bastante. Muito querida. É uma pessoa extrovertida. Simpática. É uma pessoa bem eclética quanto ao gosto pelos jogos. Não fica só num tipo só de jogo. É bem eclético. É uma pessoa que eu não conheço em real life. O que mais que eu posso falar, gente? Como que eu conheci esta pessoa? Não, eu vou falar melhor. Esta pessoa, tipo, nos últimos tempos, ela tem tido alguns probleminhas. Principalmente de saúde. Espero que esta pessoa esteja melhor agora. Ah, tá certo. Cheguei. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom que você chegou? Que bom que você chegou. Eu conheci... Pega o seu número e senta lá atrás. Vai, fala. Eu conheci essa pessoa no tweet. É a primeira vez que eu entrei no tweet. O canal dessa pessoa apareceu pra mim. E eu comecei a acompanhar algumas lives. Eu faço ideia de quem seja. Eu também não faço. Hoje eu sou... Não, escuta a última. Hoje eu sou uma das madrinhas desse canal. Continuo não fazendo ideia de quem seja. Não faço ideia. Eu não faço ideia de quem seja. Agui, por favor. Quando você... Quando você falou que esta pessoa teve problema de saúde, eu falei, eu não sei quem é. Não sei. Conheço ninguém que teve problema de saúde. Eu não tinha razão de falar. Ele é alto. Pelo preto, tipo... É alto. Qualquer pessoa alta pra mim. Eu tenho 1,62. Júlio, você gosta mais de comida doce ou comida salgada? Bom, essa é uma boa pergunta. Aí é muita intimidade. Aí é muita intimidade. Porra, se até o Boixá sabe, então eu tô comendo ele, então, se ele já sabe, né? O que é isso? Ela não conheceu ele na vida real. Como é que ela vai saber essas coisas? Brincadeira. Não, olha só. Vem cá. Quem que vocês acham que é? Tô aqui. Quem vocês acham que é? Não faz nenhuma ideia. É o Marote, eu tenho certeza. É o Marote. É o Marote? É o Marote, hein? É o Fred. O Fred tem um canal. Ah, é o Fred. O Fred tem um canal. Mora no meu coração. Estava aí doente. Estava quase morrendo. Não pode ser o Fred, porque o Fred e a Glória são a mesma pessoa. Exatamente. Não pode ser o Fred, porque a Glória se tirou e não falou nada. Oi? Oi? A Glória se tirou e não falou nada. Não falou nada, né? Então. Bom, eu posso falar sobre o presente? Pode falar sobre o presente. Eu acho que isso vai ser mais difícil de adivinhar. Vai lá. Então, o presente, ele foi difícil de encontrar naquela gigante lista. Ok. Ok, já sei quem é. Já sei quem é. A lista. Cara, era gigante aquela lista. Pelo amor de Deus. Fiquei horas olhando aqui na minha. Fiquei horas. Mas, enfim. Tá? O jogo estava com 60% de desconto. Ok. Eu acho legal. Esse jogo me lembra um pouco o Orcs Must Die. Ok. É. Sabe Orcs Must Die? Sim, lógico. É o jogo. É o jogo. É a defensa. Então... Ah, o Orcs, vai lá. Entendi. Me lembrava bastante. Me lembrou bastante esse jogo. Mas esse jogo permite criar uns mapas bem mirabolantes de dungeons. Ok. Não vai ter? Eu... Eu realmente preciso de mais dicas. É. Eu não faço dúvidas. Tá bem? Olha. Olha só. Eu... Eu não sei. Eu vou chutar... É uma faculdade que sei. Eu posso chutar muito errado. Mas eu vou chutar... É o Sword Coast Legends? Não. Não, não é. Ah, parece que tá o jogo. É. É um jogo... Não, é o Sword Coast Legends, não é. Porque ele tá 50%. Eu só sei que já sabe quem é você, Boechat. Eu brinquei a qual é o jogo. Eu... 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 Ela é a minha madrinha. É... Você tem aquele TCC. Eu sou safada madrinha, Ben. Você não sabe? Ela falou que é madrinha do canal. O Boechat tem canal? Tem. Ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem padrinho? Olá, bicho. Sou eu, cara. Se chama... É o War... War... For the Overworld. Ah! War for the Overworld. É um jogo de estratégia. Estrategia. Isso. Tem um negócio multiplayer nele. Bem legal. E eu achei legal a criação dos mapas. Pareceu bem... Bem massa. É bem legal. É bem legal. Ele tem um negocinho de você entrar no subsolo e tal. Nas dungeons. Aí você volta pro mapa em cima. Parece aquele mapa da mina do... Que voltou agora do Heroes of the Storm. Mineiro. Bacana. Bom. Muito obrigado. Se ganhou a salsa, parabéns. Ah! Estou muito feliz. Eu não tenho uma salva de palmas aqui. Deixa eu ver se eu acho uma salva de palmas aqui. Vocês podem bater palmas também. É isso aí. Show de bola. Cadê? Deixa eu ver. Eu tenho um aplauso aqui. Pronto. Clap. Eu não sei escrever aplauso. Aí pronto. Agora foi. Ae. Clap. Clap. Muito bom. Alto pra caralho. Tá ótimo. Isso aí. Não. Meu Deus. Aquela pessoa. Deixa eu não... Eu não tinha muito o que falar. Não tinha muito o que falar. Tudo bem. Beleza. Então... Então suponha que sou eu agora, né? Eu que vou falar. Vou falar o seu género, galera. Caramba, tem o capa de Natal? Mentira que tem o capa de Natal. Flu do chat com o capa de Natal agora. Olha ali, cara. Olha o capa de Natal, cara. Meu Deus do céu. Ele iniciou um movimento agora. Cadê? Onde é que tá? Capa Claus? Mentira que o nome é... Capa Claus! Ah, não. Gente do céu. Olha isso, cara. Capa Claus. Tá certo. Tá válido. Tá, então olha só. Eu vou falar aqui do cidadão... Que... Que eu tirei. Agora a gente tem certeza que não é uma mulher? É. Olha só. Olha só, peraí. Ou ele é. Ele pode ser um espírito, tá? Ele pode ter o corpinho dele transformado depois, mas ele pode se sentir uma mulher. Não vamos definir gêneros aqui. Não vamos definir gêneros. Não vamos definir gêneros. Não nesse ano maravilhoso que tantas pessoas tentaram acabar com isso. É, só pode ser gênero fluido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Continuamos. A hashtag Tumblr. Vamos lá. O Tumblr. Eu quero saber o seguinte. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Essa pessoa... Ela... Ela me ajudou muito recentemente. É... Essa pessoa... Ela... Ela anda muito ocupada. Mas... Ele não... Essa pessoa não ajuda apenas a minha pessoa. Ajuda uma outra pessoa também. Não, outras pessoas também. E... Também tem um gosto peculiar quando o assunto é jogos. É o Luiz. É o Luiz. É o Luiz. É o Luiz. Eu e o Stalboechat. Eu não sei mais. Ela fala o Boechat. E... Mas tem gatinho aqui. Eu acho que é o Boechat. Essa pessoa... É... Não consegue se conter... Quando... É o Boechat. O assunto é... Não falar... Sobre algum segredo de alguma coisa. Não sei quem é. Custum great. Porque... Porque ele acaba... Estragando... A surpresa. Quem será? Mas tem cartinha. Tem cartinha. Eu... 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 Tirei... Tinha os presentes na lista dessa pessoa? Foi pra cacete. Nossa. Foi muito fixe. Era mais dele o item ali. Era muita coisa. Eu... Eu agradeci... Eu agradeci que essa pessoa reduziu pra 20. Entendeu? E eu acabei pegando uma coisa que não tá na lista. Eu peguei uma coisa que não tá na lista. Quer dizer... Eu peguei uma coisa que não tava na lista que era evidente pra todo mundo. Mas enfim... É o... É o... Spoiler. É o Boechat. O pessoal já sacou. Parabéns. Aê... 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 Mas esse jogo que você comprou... TECAR TCHEEE! Eu acho que não. Que diabos? Que diabos? Eu vou envelhar o jogo logo naagem. Eu acho que não. Mas é... Eu vou dar uma dica crucial. Ele vai saber de cara. Ele não é xeppa. Não. Graças a Deus. Não é xeppa. Ah. Então cara. É... Mas eu vou dar uma dica. Que eu acho que vai ajudar ele a acertar de cara, que jogo é. Mas é uma continuação, não é o primeiro jogo da série. Ai meu Deus. Xenobras 2, fudeu. Não, não é. Porra, Xenobras 2. Não é possível, menino. Quer outra dica? Vou dar uma outra dica. Na capa dele, no Steam, o texto tá inclinado. E tem um urso. Five Nights at Freddy's, coach. Acertei? Não. Eu acho que ninguém vai acertar. Esse jogo, ele era de um dispositivo móvel e saiu pra PC. Complica aí. Porra. Se eu não tivesse mil itens na porra da lista. Nem tá naquele teu TCC aqui que você é especialista. Mother Russia? Não, eu acho que não. Não tem urso no Mother Russia. Digo, na capa. Garfield Kart. Não, Bear Simulator não, né? Não. Bear Simulator. Alguém tem dinheiro que tá dando isso pro Karim, Bear Simulator. Ninguém sabe? Não, desiste. Uma friga da sorte. Meu jovem, parabéns. Você ganhou um Dungarompa 2. Aí sim. Ah, meu Deus. Jogão. 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 Ele tinha um primeiro. Ele só tinha um primeiro. É, eu jurava que tu tinha comprado um papo, acho que vinha os dois. Não, não. Na época eu acho que não tinha lançado dois ainda quando comprei. Maravilhoso. Tava caro pra galharia. Então, uma salva de palmas pro Felizardo. Eu falei no chat do Discord que alguém ia ficar 33 reais mais feliz. Eu não ouvi a numeração. Ah, pô, 13 reais a mais, né? Pouca coisa. Ah, é. Na hora eu olhei assim, eu falei, cara... Foi quase o dobro do valor sugerido. Tinha várias coisas ali que eram interessantes dar de 20 reais. Entendeu? Só que eu pensei assim, porra... Se eu posso dar uma parada que tá com desconto maneiro, que normalmente já é caro pra caralho. Desnecessariamente caro. Entendeu? Mas tudo bem, beleza. A gente dá isso aí, não tem problema. O Danganronpa não deveria ter esse preço. Eu acho que não. Acho que é um jogo antigo demais pra ter esse preço. É muito bom, mas ele tem muitas limitações e tal. Mas é aquela parada. Agora é o terceiro bem rápido, né? Pro PC. Ah, é. Agora vai ser um pulo. Todos esses joguinhos que eram exclusivos, agora vai ser um pulo. Vamos lá, meu povo. Mr. Spawnerific. É, ele mesmo. Vai, vou achar. Sua vez. Eu vou achar a lista dele. Agora eu tô vendo que ele botou a lista dele e tal, mas já tinha seguido. Mas não se preocupe, porque com um bom spoiler, eu dei umas olhadas aqui, depois que o Salsas fez o favor do Gabi. A outra me assinou Paraguai é fake. Olha isso aqui. Cadê? Não vai dar nem pra ver. Deixa eu ver. Deixa eu botar na tela aqui. Eu vou explodir o seu computador. Não, agora já era. Eu vou botar. Cadê? Ela assinou Paraguai é fake. Aquela identidade. Ou seja, ela aceitou. Ah, isso funcionou. Aceitei. Acho que essa identidade solidificou. Muito bem, né? É, é, é. Hum, prossega. Desculpa interromper. Tudo bem, tudo bem. Enfim, eu não conhecia muito bem esse amigo oculto. Amigo secreto. Então, eu tive que dar uma stalkeada no perfil dele. Hum, eu pensei primeiro em dar um jogo AA, mais ou menos assim, da Capcom. Viste as horas de jogo dele, recentes. Só que eu falei assim, não. Ele botou um jogo mais acima aqui. E eu achei um da Telltale que eu gostei muito. Eu recomendaria ele jogar. Resolvi comprar. E como o jogo não tinha dado ainda o preço limite. Eu resolvi pegar também o Dust. Visto que ele jogou vários jogos de anime, wipe, essas paradas assim. E Dust é um jogo bom, né, cara? Dust é legal, cara. E aí, quem é? Tem mais alguém que gosta de wipe além do Luiz? Eu acho que só tem o Dust. Tem eu. Tem eu. Mas eu acho que eu tenho o Dust, então não sou eu, porque eu não tenho isso. Eu acho que sou eu. Não, é uma pessoa que tá quietinha aqui. Não pode ser eu, porque eu não falo pra cacete. É o Marote. Será que é o Joca? É do seu Marote? Deve ser o Marote, não? É o Marote. Mas não tá quietinho. Não, falando de Capcom, pode ser o Marote. É, não. Não faz sentido do seu Marote. Não, o Rael jogou vários jogos. Eu vi que as pessoas nutram também, passam uma paixão masoquista. Não, se bem que o Marote jogou, joga muito mais que seis horas jogos da Capcom. Ah, o Rael gosta da Capcom também. O Marote joga, é o Street Fighter, mano. Melhor, né? É. Melhor pra caralho Street Fighter, não tem como ser o Marote. Eu não faço ideia. Agora eu me perdi. É o Rael. Dá mais uma dica. Deve ser o Rael. Qual foi essa dica aí da paixão masoquista? Deve ser o Rael. O computador, não, era fácil perguntar, o computador dele tem nome? É o quê? O novo computador dele tem o nome? Se chama Docinho? Se não tem, não é o Rael. Então não é o Rael. Pronto, acabou. Docinho. Dá outra dica, dá outra dica. Eu realmente não sei quem é. Ele não é do Sudeste. Ele não é do Sudeste. Esse já elimina bastante gente. Quase metade. É, esse já elimina muita gente. Agora eu vou ter que olhar a lista de novo. Pera aí. Essa pessoa tá aqui no chat? Tá no chat? Essa pessoa tá aqui. Tá, mas ela ainda não se acusou, não. Então, então... É esse look da Cazone? É o Mr. Fortale. É o Emerson Rafa, lá em cima. É o Emerson. É, tem o Emerson. Ah não, o Cassentada já falou, já. É verdade. Então é o Emerson. É o Emerson. Aê, Emerson. Eu? Aê. Aê. Aplausos pra ele. Então, eu já falei. Mas eu não sei o mais do Sudeste não, cara. Isso aí é tão bonito. Oi? É o Guia? Ele não... É calúnia? Não é ser uma gotista não, é calúnia. Enfim, eu já falei que um dos jogos eram os dois, né? E um dos outros jogos era o da Thelte. Se tiverem tentar adivinhar. É um que... Ouça, bom, Gus? É o Batman Thelte. Não, o Batman não é, não. Deve ser um... Deve ser um... O Thelte of Borderlands. O Borderlands? O Thelte of Borderlands? É um que o carinha adorou. Eu sei de volta pro vídeo simpático, então. Não vou jogar nem um... O carinha adorou, eu sei qual é. Não, eu sei qual é. É aquele que... Você escolheu uma menina ou um menino pra começar a jogar e a história dos dois é separada, mas se juntas? Não, eu sei qual é. Ele falou o carinha adorou, eu sei qual é. Acho que o carinha gostou deve ser o... É o... É o... É o... Mas ele é da Thelte of Borderlands. Depois não é não, né? É a da Thelte of Borderlands. O boneco, você. Depois não é não. Pô, tem tanta gente assim do Sudeste que quase foi difícil até de vocês pensarem que não era, pô. Foi mal, cara! Todo mundo tá junto aí? Eu falei que não era do Sudeste. Ele falou que não era. Então, aí ela falou que foi difícil. Quando ele disse que a pessoa não tinha se manifestado, aí realmente reduziu a... Reduziu um pouco, mas não tanto, porque o Hayao também tava... Mas o Hayao era aqui perto também. Eu acho que a gente já falou todos os jogos da Thelte of Borderlands. Pera aí, não. Pode ser... Não, não é... Não, não é Walking Dead. É o Game. É o quê? Qual? É o Game of Thrones. Ah, o Game of Thrones. O Karim gostou do Game of Thrones? Eu falei ironicamente, menino. Ah, você não disse que era ironicamente. Quero falar que é irônico. Pô, mas eu estou irônico. Pau. Pau. Eu não sei por que cargas d'água eu não tô conseguindo enviar presente no inventário. Alguém tá tendo esse mesmo problema? Tá dando um erro. Deu vários no meu. Ah, esteja dando um ciclo só. Foi PX, hein? Eu já... Eu... Inclusive... Programei ele pra pessoa receber oito horas. Eu também programei ele pra pessoa receber oito horas. Porra, a gente escolheu o... Não vai dar problema. A gente sacaneou vocês. Eu cancelei. A gente sacaneou vocês que não era pra... 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 Pra agendar. E vocês vão ser os únicos e vão conseguir entregar. Porque... Tá bravo. Se bem que a Glória conseguiu mandar o dela, né? Mas... Quarta tentativa, Salsa. A quarta tentativa. As vezes o servidor da Steam tá ruim. Ué, dá pra mudar o horário? Deve tá com peso. O servidor da Steam tá meio lento. Ele tá com heavy load. Tá com a barriga cheia. É um jogo de graça aí. Tá com a barriga cheia do peru de Natal. É a pessoa que eu terei mais recebido os presentes antes. Não vai não. Vai não. Vamos lá. Quem é o próximo, então? É o próprio Emerson. Vai lá, Emerson. Fala aí. Tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo? Tem. Calma. Calma. Bom, então. A pessoa que eu tirei eu não conheço daqui. Na verdade, eu conheço todas as pessoas aqui da live do Salsa, né? Mas essa pessoa aí, pelo visto, ela já foi homenageada muitas vezes aí na TV. Mais especificamente aí no programa do Salsa. Ih, mané. Vai, gente. Uau. Nossa, ueta. É porque tem uma vídeo. Não tem uma vídeo, sabe? Ah, mané. Descobrindo uns Paranauês aí, ó. Vai. Prossiga. Prossiga. Caraca. Esse vídeo pode ser mostrado na live? É uma pergunta. Não dá pra descobrir só que eu tô dito aí, olhando. Deixa eu ver. No chat? Qual o chat? Do Discord? Vendo os nomes ali, os links. Cacetada. Ah, caraca. Caramba. Gente, tá ligado no pato? Eu caí igual ele. Nossa senhora. Genial. Jesus. Genial. É daqui que saem as piadas ruim, né? Caraca, mané. É que as piadas vêm pra morrer. Bom, se eles fomos ginegiados pelo Faustão, já sabemos quem escreve as piadas, Faustão. Você pra assar e eu pra ser. Isso que é o cemitério de elefante das piadas. É o cemitério de elefante das piadas. É que elas vêm pra morrer. Ah, foi bem bolado, foi bem bolado. Foi bem bolado. Foi bem bolado, foi bem bolado. Silvio Santos gostou. Foi bem bolado. Foi bem bolado. Foi bem bolado. Gente, tô impressionado. Bom, eu olhei a lista de presentes do cara, a lista de desejos de cada pessoa, né? E vi que o cara tem um bom gosto, tem vários jogos lá que estão na minha lista de desejos também. E... Tá bem, né? E eu vou comprar um jogo que eu acho que é um jogo que eu quero também. E eu vi que tá com conta legal. E... É o Batman's Night. Batman's Night. Ó, olha aí. Muito bom. Batman's Night. Muito bom. Batman's Night. É isso aí. Batman's Night. Dançando a música disco do Star Wars. Uma excelente escolha. João Kleber aprovou. Ai, meu Deus. Pala, 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 pala. Tá certo. Vamos dar a salva de palma pro Mr. Cacetada Man aqui também. Aê! 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 Show de bola. Vamos lá, Tomi. Muito bom. Presentão. Quero ver zerar. Então, ó... Não, peraí. Vou refazer a frase. Quero ver achar todas as charadas de charada. Pronto. Não, é possível. Eu nunca fiz isso num jogo. Quero ver muito chato, cara. Meu Deus do céu. Eu tô quase terminando as minhas. É, eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. O Batman's Night já é chato. Ó, no primeiro era mais ou menos, mas dava, ok? No Arkham City você, porra, sério que vocês tão fazendo isso? Quando chegou o Arkham Knight eu falei, tens mãe? Gostas dela? Então, meu filho, por que tá fazendo isso? Aí eu falei, caraca. Você sabe, eu fiz todas e a minha última não consegui pegar o troféu. Eu venci a parada, mas bugou e eu não consegui o troféu. Nossa, é horrível. Que felicidade. Eu consegui pegar todas. Que alegria. É aquela situação lá. Aí o Alan jogou no meu family share, conseguiu todas e pegou o troféu. Tá vendo? É aquela digna do Uninstall e nunca mais te vejo. Divórcio. Entendeu? Cara, isso já aconteceu comigo, cara. Eu posso dizer que o Uninstall e hide this from my library. Porra. Hide this from my library, cara. Deu oito horas. Todo mundo recebeu os presentes. Oito horas. É ruim. Vai dar congestionamento. Não olha. Não olha. Se aparecer a janelinha, ignora. Pronto. Eu consegui cancelar no último minuto aqui o meu. Cancelou, se a pessoa não vai receber. O meu apareceu, mas eu não vi o presente. Eu não vi o presente. Eu não vi o presente. Nem o nome da pessoa que mandou, né? Infelizmente o nome da pessoa eu acabei vendo. Só que eu vou ficar claro. Como eu estou fora de casa, eu vou mandar o presente depois do... Depois daquilo. Depois que estiver em casa. Tá. Agora eu quero saber do senhor cacetada... Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem será? Galera muito organizada. Eu já não conheço muita gente daqui, né? Venho poucas vezes só pra jogar Overwatch mesmo e falar algumas mesmo. De vez em quando eu falo. Hum. E aí? Então. Eu... Pelas vezes que eu estive aqui presente, eu vi que ele gosta além de PC. É outra pessoa além de PC. É o Lucas. Acabou, é o Lucas. Ok, só me aponta o Lucas. É o Lucas. Acabou, mano. Entregou. Ele gosta de joguinho de ByBand. Ele gosta... Ele ainda foi banido de algum canal. Ele... Caraca! Too soon? Too soon? Too soon? Caralho, mania. Ele curte uma alma escura? Curte uma alma escura? Poxa, não sei quem é, cara. Porra. Não faço ideia. Ganhar videogame em maquininha de garra? Caralho, isso é sério. Não, não é uma máquina de garra. É uma maquininha de punch. Foi mais do meu 1700 também. É, o PC4 vilicotor. Mas era o Luke mesmo? É, ele mesmo. Aí! Mais uma salva de palmas pro Luke! Obrigado, obrigado, obrigado. Aí, dois jogos que ele colocou... Ele pediu um bolo de jogos lá na hora. Ele pediu um bolo? Era portal. Olhando a listagem dos primeiros, como eu não conhecia, eu vi dois da lista dele que eu joguei, gostei bastante e até conheci pelo canal. Ok. São dois joguinhos indies. Tá deixando difícil, vai lá. O catálogo do Steam nem tem tanto jogo índio, vai. Não, não entendo. Envolve, eu acho que um jacaré na frente. O jacaré? E uma tampinha. E uma tampinha? Na capa. Ah, Punch Club. Ah, Punch Club. Caralho, o Luiz Manjur na hora, mané. Caralho, tem uma tampinha na capa. Fallout! Fallout! Punch Club, cara. Jogaço, jogaço. Que show, que show. Obrigado. E o outro? Hum, tem outro. Lógico que tem mais, né? Vamos lá. Um RPGzinho de dublês. Cloma Squad! Eu sabia! Caralho! Olha a emoção. Nossa! Nossa! Eu gostei pra caralho. Garoto! Eu adoro comer esse dia. Eu adoro o Pornhanger. Você quer comer esse dia? Caralho, ele até gaguejo. Caralho, eita. A pessoa tá descontrolada. Vai lá, meu irmão. A gente ajuda. Fica tranquilo. Então, fura esse dois. Né? Nintendo 64! Como é que ele tá empolgadaço? Oh my god! Ele só precisa me adicionar no Steam. É ótimo. Daqui a pouco a gente faz isso. Vamos deixar a terminada. Você não vai conseguir enviar mesmo agora? É. Beleza. Se não tá conseguindo enviar, não vai conseguir adicionar. É. O Salsa me enviou também os presentes já. Eu mandei, eu mandei. Depois de inúmeras tentativas. Eu mandei pelo navegador. Porque no software não tá rolando. Pô, eu mandei de primeiro aqui pro Emmy. Aqui ficou carregando a eternidade. Só faltava ampulheta. Esse cliente da Steam tá meio lerdinho. Não é de hoje. Boa. Fala nó de idade. Mas eu fiz um problema ontem. É, maluco. Eu tirei alguém aqui que já é macaco velho aqui já. Opa. Faz tempo. Hum. Pode se fuder. Você quer dar dica fácil de cara? Pô, né? É ele. Você podia ter ficado calado e... É, você podia ter esperado mais um pouquinho. Graças a Deus, alguém foi pior que ele. Adelas engraçadas, pelo menos, gente. Mas a sua reação foi legítima e ela foi bacana. É tipo mulher, pô. Brincadeiro. Não sabe brincar. Meu amigo que isso é muito legal, mas tem cartinha, hein? Tem cartinha. Tem cartinha. Tem cartinha. Tem cartinha. Tem cartinha. Ele às vezes dá PT e sai da sala aqui e volta. Opa. Ele parece o Red Bull falando. O sal é forte nesse aqui. O sal é forte nesse aqui. O sal é forte nesse aqui. Então, realmente, é o Luiz. E aí, vem os dois jogos. Hum. Um é um jogo que... Opa, dois? São dois jogos. Ele falou que era mais legal de zoar na live numa face dessa, pô. Podia ter perguntado, né? Podia ter dito, meu amigo secreto já saiu em artigo na internet. Já saiu em artigo. Cara, não pode crer, mano. Podia falar também, meu amigo secreto é aquela hiena que odeia a vida. Tadinho, por isso. Se você procurar, estupro e GTA ou no... São dois jogos já saiu em artigo. Simão, matéria e seu primo. Gente, melhor a gente parar de falar, senão ele vai sair daqui da conversa. Tá meu priminho. Ele já tá me primitando. Vamos lá, vamos lá. Eu tô mudando que tá barulho na rua. Mas, e aí, o jogo? Vamos lá, vamos descobrir qual é o jogo. Então, o primeiro jogo, ele é furry, ou seja, são todos humanoides animais, humanoides. Ok. Ele é muito bonito, ele é muito belo. Eu tô preocupado. Ele sai, eu acho, que é um molde, qualquer forma. Não, relaxa, 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 desculpa. E ele tem vários finais possíveis. Ah, é Undertale. Não. Undertale. Não é não? Até porque... Undertale tem três finais. Undertale não é bonito. Ai, caralho. Nossa. Undertale tem fioge no coração, é Natal, gente. Undertale não é bonito. Ah, você não é indigno. Essa pessoa sem coração. Ele é bem escrito, mas pra falar que o jogo é bonito não é. Tá bom, vai. Desculpa. O Runnipop, eu não consegui fazer que ele tem furry. O Runnipop tem furry? Preciso rever meus conscientes desse jogo. Não, que engraçado. Tá bom. Mas não, mas o primeiro é Stories The Path of Destinies. Ah, olha aí, cara. Muito bom. Um jogo que eu joguei. Um PS4 que foi dado de graça. Eu joguei e falei, caraca, esse jogo é bonito pra caralho. Eu zerei Stories. Muito bom. Eu vi na... Eu vi na... Eu vi na... Ah, o jogo do... Traidor. O jogo do Traidor. É, eu botei ele na wishlist por causa da live do salsa. Muito bom, muito bom. E o outro... Porque ele tem português, vou jogar com certeza. E o outro jogo é um jogo que quase todo mundo que tava no antigo TS jogou, mas todo mundo jogou pirata. Runnipop. Runnipop, é. Exatamente. O outro jogo do furry, Runnipop. É quando o cara conhece a wishlist. Não é, cara? Não é? Mas essa... Mas essa dica de que todo mundo jogou pirata foi muito escrota. Todo mundo jogou pirata. Não. Qualquer um aqui ia matar. É assim. O pobre jogou pirata. Eu falei... Por que ele não pôde ter original também, né? Por que ele não apoia, viu? Não tem que fazer isso. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Não foi pirata. A gente pegou versão sem... Meio... Tinha um outro nome. Tinha um outro nome. É... Censurado. Era a versão de teste. É... Versão de teste. Versão de teste. Versão de teste da GOG. A versão de teste da GOG. A bestinha era censurada. É verdade. Pra ir ver o iPhone dele lá quando ele quiser. É verdade. Pessoas assistindo essa live, nós não apoiamos a pirataria de jogos. Não. Isso aí. Não apoiamos. Jamais apoiaria a pirataria. Deixa eu até tirar minha perna de pau aqui. Que? Ele não apoiaria. Vai tirar a perna de pau e vai cair, porque não vai ter apoio. Aaaaaaah! É, homenagem é isso. E homenagem é isso. E homenagem é isso. Eu vou até fechar o Pirate Day aqui pra deixar morto. Caralho, moleque. Mole. Mas vá lá. E aí? Não, cara. Eu não apoio a pirataria, entendeu? Eu pratico, mas não apoio. Muito bom. Vamos ser sinceros, de jogos ninguém apoia. Agora do resto... O resto foda-se, cara. Vambora. Beleza. Quem é o próximo agora? É o Luiz. É o Luiz. Beleza. Prepara aí. Então... Então... Eu não dei pa... Pera aí. Eu não dei pa... Aplausos. Aplausos do Luiz. Aplausos, aplausos. É, aplausos. É, aplausos. Parabéns. Caraca, nem quando o Luiz vê alguma coisa a gente dá aplausos pra ele. Caramba. Não, ele já ganha. Ele ganha cartinhas até no overrote. Eu poderia falar de prazo que eu passo sempre. Não vou evitar. Não, o Luiz que virou todo mundo eu aplaudo. Quando o Luiz ganha ele já quer passar logo pro próximo. Foda-se. Sem palmas pro Luiz. Coitado. Coitado dele, caramba. Aplausos. Ahn... Então, a pessoa que eu tinha... Faldade. Eu já... Eu conheço alguém já. Já... Só um minuto. Só um minuto. Todo mundo fica em silêncio enquanto o Luiz perde um minuto. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Quem morreu. É muita coisa do Luiz. Eu espero que não tenha sido o Luiz. O cara perguntou quem morreu. Pô. Um minuto de silêncio. É mais que ele já na casa do Salsa um monte de barulho de tiro e ele some. Né? Peraí. Peraí. Eu ouvi o barulho. Peraí. Eu ouvi o barulho. Eu ouvi o barulho. Tá. Tá. Ai. A gente jogando e começa... Trará, trará. Luiz. Ai. Caralho. Foi você? Tess in real life. Tess in peace, my friend. Tess in peace, my friend. Melhores momentos do Luiz. Melhores momentos do Luiz. Voltei então. Na hora que eu ia falar me chamaram aqui. Ok. Vai lá. Recebi aí? Ah, recebi. Acabei de receber. Valeu. É... Só que a página deu erro, mas eu recebi. Ok. É... A pessoa que eu tirei eu já conheço há um tempo. É... Eu já conheci pessoalmente. Não sou eu. Ok. É, hein? E... E essa pessoa adora... Adora... Morreu o microfone. Morreu o microfone. Morreu o microfone, Luiz. Essa pessoa adora o jogo. Adora exploradora. É um marote. Pode ir? Marote? Um marote. Peraí, peraí. Ele está morrendo. E simuladores. Ok. Adora o jogo de luta e simuladores. A luta e simuladores. Marote. Marote. Porque o homem de verdade gosta mesmo de máquinas agrícolas. É isso ai. A la rednecks. E é isso ai, foi o marote. Ae, ae. Ae. Palma! Ah, mas vai aí. Ae. O homem de verdade gosta mesmo de dirigir caminhão e consertar motor. Isso ai, porra. Mas eu não comprei nada disso pro marote. Aí eu fui e vi que esse jogo estava extremamente positivo na Steam, ó, porra. Ok. Um jogo extremamente positivo e ele, que é, porra, é maneiro. E é, é um jogo que tem muita maldade. Muita maldade? Muita maldade. E, 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 e que... Hatred. E que o diabo gosta de chorar. Devil May Cry. Devil May Cry. Devil May Cry. Caralho, diabo, diabo, diabo. Que esse, porra, é extremamente positivo, porra. 95% de análise é, porra, dá barote desse jogo. Devil May Cry é um excelente spectacle fighter. Mas, como esse jogo estava com 14,99, eu, porra, vou comprar um segundo joguinho pra confetar. Ok. Algum, a mais, e junto. E aí eu comprei um jogo que eu não conheço, mas também estava análise positiva, preço razoável. Chama Intrusion 2. Ah, olha só. Intrusion 2. Intrusion 2. Bacana, bacana. Que eu não conheço. Aí é show, né? É, isso aí. Então, esse foi os meus dois presentes de marote. Que já está agitado, mas ele vai receber aí dois e meio. Show de bola. Show de bola. Muito obrigado, muito obrigado. Então, vai lá, Mr. Maroto. A salva de palmas, a salva de palmas, Marote. A gente não deu palmas pra ele? Palmas pra ele. Palmas pra ele aí. De novo, de novo. Mais uma. Vai lá, Madi. Só vem. Não, não? Espera, ok. Ah... Memo colocou uma pessoa... Daquele chat. Sudeste. Do Rio de Janeiro. É o Joaquim. É do Rio de Janeiro. Ok. Ah, uma boa dica. Ah... O que mais? Ele tem um sobrinho. Ele tem um sobrinho. Ele tem muitas sobrinhas. Ele é o Brock do Pokémon. Eu também, pô. Ah... Ele tá pensando, peraí. Usar óculos... Usar óculos. Até aí pode ser eu também. Eu também uso óculos. Peraí. Os dois é o Rio de Janeiro e os dois usam óculos. E os dois tem sobrinho. É, verdade. Fudeu. Ah... Joga os dois na arena, quem ganha fica tudo bem. Joga a faca no chão, 30 zonas. Um sai. É... Mad Max. Ah... O gosto de jogos altamente... Peculiar. Ah, e pode ser qualquer um dos dois. Pode ser... Provavelmente esse cara... Não, senhor. Meu gosto é extremamente razoável. O seu é peculiar. Não tem que sobrinho. Ssssss. Uma luta lição. Já começou a jogar em Gladiari, já tá bom. É... Ah, o Festivus foi no dia 23, cara. Calma. A gente não precisa começar a exposição das queixas agora, não. Vai lá. Um dos jogos que eu... Que eu vou dar de presente... É um jogo que... É... Parece que você está bocejando. Parece que você está bocejando. Parece que você está bocejando. O que? A capa? Não. Não. Você falou do jogo. Ah, eu sei que jogo é. Dayog. É isso. Acertei? Acertou. Ah, moleque. Caraca. Tá na minha wishlist. Dayog. Bem. Essa pessoa que é de cosplay... É muito legal. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Pô, é. E aí? Ah... E eu já fui na casa dele. Então é os dois kits. Não sou eu. Só sou eu. É. Isso mesmo. Você mesmo, Joaquim. Aeee! 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 Palma! 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 Muitos parabéns. 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 Paraguaios. Paraguaios. Só que eu não vou dar... Só que eu não vou dar somente o Yoga pra ele. Justo. Tá barato. Ok. E aí? O que mais? Eu vou dar um outro jogo que já foi citado anteriormente aqui. Iiii! Ponte Club. Mentira. Ponte Club também? Mais um? Ponte Club tá em alta, hein? Será que é o Ponte Club? Eu vou falar uma dica. Eu vou falar uma dica só. A produtora brasileira. Porra, Chroma Squad? Chroma Squad! Chroma Squad! Chroma Squad! Olha aí, mané! Olha aí! Muito obrigado. Mãos para rendas pra você. Chroma Squad tá em alta aí, ó. Ponte Club, galera. Beleza. Chroma Squad eu tô jogando no Family Stigler do amigo é minha. O jogo é muito bom. É muito legal, cara. Agora eu saí de pra você, viu? Que forte felicidade. Show de bala! Então eu precisaria enviar você pra chegar em casa. Beleza. Beleza. Vai lá, Joaquim. Só a vez. Agora eu me esqueci a Joaquim. Então. Eu não conheço o meu amigo oculto. metade da galera aqui que tá no Amigo Oculto, mas ele eu não conheço então eu não tenho muito como descrever ele ele tá no chat? eu não sei se o nome dele é o mesmo do Nick não tá no chat então é o João é o Fred? é o João King é o João King então é o João Felipe? o Mr. Fogareiro? o Fogagueiro? não então é o... tem duas pessoas com o mesmo primeiro nome que o dele ah, então é o noobzinho, o Lucas que isso? ah, moleque, ele sou eu pô, ele caiu de novo a gente vai puxar ele pra cá cadê? é porque eu não vi o Nick dele no... agora ele tá aqui, pronto tá aí ah, beleza é que ele tinha caído, eu acho ele saiu da sala então eu decidi que eu ia dar um jogo quando eu olhei a lista dele eu fiquei entre dois jogos aí eu fiquei entre um e outro assim, aí eu olhei assim dois jogos tinha vários jogos maneiros na lista dele que mereciam ser dados presentes mas eu olhei assim como eu tenho a tradição de dar presentes bons e ingratos eu decidi escolher um jogo daqueles que consomem a sua vida caralho aquele joguinho e aí, e aí que é uma caixa de Pandora, sabe? você olha assim ah, eu vou jogar só mais de meia horinha pera, já é de manhã? é o que eu tô fazendo da minha vida? quantas horas eu tenho nisso? você não pode dar o Tumblr de presente pra uma pessoa olha só exato exato eu sou aquele tio que dá pito pra criança de 3 anos eu sou esse tipo de pessoa eu sou esse tipo de pessoa lembre-se agora que o Joaquim tem sobrinhos e sobrinhas que maldade caraca toma esse carretel e vai ser feliz exato exato eu sei que eu ganhei esse pandeiro aqui muito bom é ele tava na votação da na votação do Steam de só mais uma horinha olha aí esse jogo tá na votação essa votação foi desse foi desse foi de hoje? não, foi de ontem acho que não é ele tá no não, tá de hoje ele não tem combate ah, é de hoje ele é um dos slow ele é daquela linha de slow games hummm já sei que jogo é é Star Day Valley? exato Star Day Valley eu fiquei entre ele e dar o Bind of Isaac aí eu fiquei na dúvida qual consumiria mais a sua vida cheguei a conclusão que o Star Day Valley ele tinha mais potencial pra destruir com as suas obrigações tem mais potencial com certeza é que eu vi uma lista eu vi uma lista de resenhas que resumem resenhas do Steam que resuma em 2016 e aí tinha uma que era o cara botou assim peguei esse jogo pirata é em menos de uma hora eu comecei a rir igual um idiota fui lá e comprei a Arisado Valley caralho quando você perder o semestre tiver com os trabalhos atrasados brigar com a namorada tiver sem dormir você vai lembrar de mim entendeu é pode deixar cara quando você tiver tirando o leite da cabrinha você vai lembrar dele não não é de mim quando aparecer aquele coraçãozinho em cima da cabrinha por sorte não tem por sorte não tem mandioca no jogo para fazerem piadas de duplocente e aí e aí e aí e aí bom bom muito bom Stardell Valley aliás Stardell Valley estava na lista ele está ele está na categoria de jogo do ano do Salsa Awards é ah tá é mas teve teve outros lugares que também estava como jogo do ano não como jogo do ano mas com umas categorias assim ah melhor jogo indie ou alguma coisa só que eu não consigo eu não consigo considerar o Stardell Valley um jogo indie porque embora ele seja feito por um cara sozinho ele teve o ele teve respaldo de publisher depois né a Chucklefish pegou e apadrinhou a parada então não é mais um jogo indie exatamente o dinheiro já entrou de outro lugar então mas ainda assim no coração é um jogo indie vai beleza só para você saber Jocko estava jogando Harvest Moe esses dias que eu comprei pro meu Play 3 hummm moleque ele martelou o prego no caixão caralho você não está ouvindo mas eu estou gargalhando uma ligação numa sala escura cheia de velas sabe ah 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 é isso não é um presente isso é uma esse é o alvo potencial de Animal Crossing essa de morte esse é o alvo potencial de Animal Crossing isso é um atentado terrorista moleque que meu Deus é Joaquim dá um presente e pede sua alma em troca é só assinar aqui não é preciso de caneta não fura o dedo aqui um minutinho meu Deus quero sua alma imortal vamos lá diga senhor Lucas quem foi então eu não conheço o pessoal daqui ok justo até porque o senhor está sumido o senhor está sumido é então estou super sumido cara é vou voltar a aparecer aqui com vocês conversar com vocês de novo tá bom a foto dele do perfil é de um jogador de futebol ok 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 eu já sei quem é e ela com o olho arregalado eu já sei quem é é certeza que é o João é é o João mesmo agora foi o Lusitano tá vendo isso o João Lusitano esse aí mesmo muito bom muito bom e qual foi o jogo dá dica aí pra gente do do jogo foi difícil escolher um jogo pra ele viu porque a wishlist dele tem duzentos e trinta e seis jogos pelo amor de Deus meu Deus porra agora vai peraí peraí vai lá Boixá fala menina feminina pô duzentos jogos é difícil como assim duzentos jogos se você tiver rodinha de mouse infinito que eu tenho passa rapidinho ah 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 arrumar o cara da da lista em gigante né a minha não é tão grande assim não tá ah hum só tem cento e pouquinho eu escolhi pra ele dois jogos eu tenho quarenta na minha achei que era muito hum dois jogos ok vamo lá dois jogos um deles foi o que eu ganhei o Stardew Valley que eu acho legal pra caralho eu também quero destruir a vida dele porque eu sei que isso vai acontecer tá certo ok e o outro que eu que eu comprei foi de um estúdio que faliu e? eu não sei qual estúdio que comprou agora eu não lembro o nome pô cara tu vai dar bad rat pro cara? não que nada o jogo é legal pra caralho peraí 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 você você deu um jogo da THQ? não 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 ok que a THQ virou THQ Nordic agora né então mas sim o estúdio faliu gente pensa aí galera um outro estúdio que faliu aí vambora tanta gente foi embora esse ano tanta gente foi embora esse ano o estúdio era de um jogo antigaço de Play 2 é... chamado Obscure Obscurinho e Obscure 2 que teve eita eu conheço o jogo mas eu não lembro do estúdio porra agora você me pegou o nome já ta fazendo jus ao jogo que eu nunca ouvi falar sensacional essa piada gente ta fazendo jus hoje to ouvindo cada um aí eu falei cara eu olhei qual é o estúdio e eu não sabia que esse estúdio tinha falido faliu faz tempo sim aliás eu nem conhecia o estúdio na realidade caramba não faço ideia de que jogo possa ser se chama Final Exam Final Exam ah eu tenho eu acho que eu tenho Final Exam deixa eu ver aqui legal, legal porque na época tenho, tenho porque na época eles deram na putz onde foi que eu peguei esse jogo eles deram pro pessoal testar o beta dele só que como você mesmo disse a empresa faliu e aí pra não ter tanto prejuízo eles deixaram eles deixaram o jogo vendendo e é isso aí acabou entendeu é mas é maneiro é não, o jogo é legal o jogo é legal ah lá o spoiler botou 4 player brawler corte é maneirinho é maneirinho é maneirinho é jogo de bater monstro é é basicamente sai matando todo mundo que tá pra frente shows beleza vamos dar uma salva de palmas em espírito aqui não tá aqui mas beleza vamos lá é isso aí o spoiler caiu ele tá lá no bate-papo eu vou puxar ele eu vou puxar ele é e agora o cara não tá e pois é como ele não está ele já me disse quem foi que ele tirou a pessoa que ele tirou tem dupla personalidade é o Fred é o Fred é o Fred eu sei porque eu sou o Fred eu sei porque eu sou o Fred eu sei porque eu sou o Fred caralho essa pessoa por acaso você ganou de fluide? o Fred o Fred ou a Gloria hein? o Fred sim é porque pode ser a Gloria hein entendeu? não é é o Fred vocês esqueceram que a Gloria ainda não saiu verdade olha só não ou ela não saiu dessa vez foi uma pessoa que a gente só poderia dizer que ele não tem controle sobre si entendeu? ah é o Fred só eu mas o Luiz já saiu é verdade mas tá aí quem vê estim não foi se a pessoa visse uma matéria nossa no jornal ela ficaria contente por a gente ou falaria que a gente tá gorda? ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha com certeza o Fred deve estar bolado pra caralho quando vem essa parada a parte que ele falaria bem sou eu ele tirou o Fred sim e o jogo que ele tirou ele também faz jus ao nome ele também é escuro obscuro mas não é o obscuro é outro jogo ele é um jogo que eu já mostrei aqui no canal diversas vezes e que ele ele se eternizou neste canal porque nos áudios de follow de vez em quando a gente escuta uma voz familiar desse jogo o que é don't start pode ser don't start não é the darkest dungeon é the darkest dungeon pela cara que o salsa fez ali na live tinha que ser the darkest dungeon é the darkest dungeon é the darkest dungeon eu fiz uma live do dark dungeon no laptop porque tava muito calor e eu tava querendo jogar mas tava tão quente que eu não queria ficar no meu quarto eu peguei o laptop eu fui pra cozinha onde tava mais fresco eu falei vou jogar aqui transmito daqui não importa como esse jogo é muito bom e eu ainda não zerei o jogo cara ele é muito difícil muito difícil mesmo tu perde várias horas no darkest dungeon é não é feio você perder pelo contrário você você botar é o esperado é o esperado perder faz parte da da vida forjar o seu caráter no darkest dungeon teve muita gente que reclamou da dificuldade do jogo e os desenvolvedores diminuíram a dificuldade do jogo aí eles atacam a dificuldade diminuída é é ele e aí eles colocaram algumas opções do jogo elas são habilitáveis você desliga e liga algumas coisas que eram antigamente ficavam no jogo e dificultavam ele pra caramba eles botaram como opção de ligar e desligar que assim o pessoal não não fica triste não fica salgado entendeu não fica de mimimi exatamente mas o jogo é muito legal ele tem ele tem uma mecânica de RNG que é cruel igual do 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 Hearthstone entendeu então quando você menos esperar um personagem seu querido que você botou o nome de um amigo seu vai morrer de ataque cardíaco eu não tô nem de sacanagem já aconteceu comigo o cara no meio da batalha ele com a vida normal tipo coisa e aí então fulano foi atingido por um ataque cardíaco e morreu entendeu nesse nível mas é legal bem legal é não pode nome de seus amiguinhos nos personagens pra você não ter remorso quando eles morrerem exatamente 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 é igual o XCOM é igual o XCOM a graça é você botar o nome de alguém foda e ver se alguém foda morrer eu discordo falou o cara salgado do XCOM aí você põe um tiro no ambiente acerta o carro o carro explode você morre é isso aí é isso aí vai no mental hazard uma coisa que eu sempre falo do XCOM cara se o problema são as animações se não fossem as animações as pessoas iam tratar o RNG tranquilamente o problema são as animações é bom o Fred não tá aí né como é que a gente vai fazer então eu tô aqui ué a Glória tá aí ela pode falar ok tá você sabe quem você tirou Fred a minha outra personalidade disse que o Salsa tinha que falar é isso eu não recebi nenhum recado do Fred ele era pra tu ter recebido um e-mail deixa eu ver porra um e-mail pessoas comunicam por e-mail é caramba meu deus que século vocês estão comunicam por e-mail em 2017 pera aí que eu vou abrir o fax dele vou pegar meu tapetinho aqui pra ir ali na fogueira sério pra que e-mail ele mandou eu tenho três e-mails ele ele tá loucão eu não recebi eu recebi eu recebi a sua mensagem no discord que acabou sendo inútil porque né você tá aqui com a gente mas isso isso mas ele não me mandou nada ele não me mandou nada até o e-mail no brasil não tá funcionando direito caralho hein será que ele escreveu errado não mas se ele tivesse escrito errado ia aparecer pra ele de volta né que não recebeu a não ser que alguém tenha um e-mail parecido é aí a pessoa recebeu é aí ele escreveu aí ele escreveu salsa teone né em vez de deone teone teore salsa teore teore gente não tem nenhum não tem nenhum e-mail dele porque eu tô eu estou supondo que ele mandou um áudio por e-mail porque pra ele mandar a mensagem de texto ele não precisaria ter mandado um e-mail na real na real ele falou comigo sobre isso ontem e disse que ia mandar um texto com uma fonte em branco e daí só selecionava no final foi o que ele comentou comigo mas ele não tinha mandado ah que bonito ele Jesus ele é um agente secreto é eu tô pensando pela coisa cara pra que isso ele vai mandar carta escrita com tinta de limão é isso que eu ia falar eu vou ter que pegar a carta de limão dele e botar no vapor da minha chaleira entendeu pra poder ver o que que é gente não eu tô falando muito sério ele não não mandou nada ninguém tem o contato dele não pra ligar pra ele sei lá volta e meia quando ele entra aqui no discord ele entra direto do telefone dele mas como ele viajou né então não sei vamos ver se eu consigo chamar ele ali no discord porque desde ontem ele não aparece no discord depois que eu falei com ele ah se ele tivesse no discord ele apareceria aqui pelo menos é justo bom então a gente provavelmente ele tirou a glória ou sei lá será que alguém outra pessoa quem mais vamos ver quem tá faltando aqui agora vamos ver quem está faltando falta será que ele me tirou será que ele tirou agora será que ele tirou ele mesmo cara eu cheguei atrasado só falta ele só falta ele só falta ele ah não tem o alan também e agora como é que a gente vai saber que a glória começou falando então vamos ver eu vou falar ele já me mandou e já tinha chegado o presente dele porra tu tava fazendo suspense do caralho nessa hora tu já sabia desde o início aqui pariu o alan o alan já recebeu o alan já recebeu o presente dele mas ele disse que ele não tinha olhado não na real eu também já recebi o meu presente mas eu não olhei vamos lá então vamos fazer o seguinte a gente pula pro alan e vamos ver quem que o alan tirou pronto e tá não vocês querem que eu fale pra vocês descobrirem qual é o presente que ele me deu vai lá ah legal fala aí ok pode ser beleza vai lá tá o jogo que ele me deu é um jogo cooperativo de dungeon só que é assim eu acho que eu já sei que é uma das pessoas é o herói e o resto são os vilões e tem que matar o herói aaa é o crawl é o caraca né é o crawl é o jogo de smash é o crawl é crawl né é o crawl então é crawl esse jogo é muito legal cara eu vou falar um extra o cacetada me deu também um presente é verdade o cacetada também me deu um presente eu também recebi um presente dele ele é mó babai noel o luiz também me deu um presente eu ganhei dois cacetadas eu também ganhei um presente do luiz eu ganhei ganhei presente do spoilerino eu dei pra quem tá passando sal comigo aí caraca só que pra manter o apelido ele tá dando uma cacetada de presente não, mas só aaaaaa 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 hoje tá imperdoável hoje está uma coisa sensacional se for botar essa live no youtube tem que botar cemitério de elefante das piadas olha só o o único lado ruim é que o crawl o multiplayer dele ainda é local né cara tipo no caso do Alan não beleza porque ele tem um monte de gente pra jogar na casa dele entendeu é verdade mas esse lance dele ser multiplayer local só é muito triste cara é um jogo tão bom ia funcionar tão bem online é eu vou jogar eu quero jogar muito esse jogo na casa do Joaquim volta e meia a gente pra jogatina lá tá certo justo é é é beleza e vamos lá quem posso ir não, peraí eu quero dar uma salva de palmas pros seus presentes é é é é isso é é ah diga tá vamos lá o meu amigo eu não posso falar muita coisa do meu amigo Okudo porque eu só comecei a frequentar o canal do Salsa na no evento de Halloween do do Overwatch dali pra cá comecei a frequentar mesmo o canal do Salsa então eu não conheço muito bem muita gente só conheço mais a galera mais que joga Overwatch comigo Ok justo hum e esse meu amigo oculto que eu tirei eu conheci um pouco depois de eu começar a jogar na verdade eu comecei a ver mais essa pessoa jogando foi agora no Natal Ok um pouquinho antes do Natal a Glórien? ela não é do Rio de Janeiro ela 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 é pessoa ele tava falando pessoa ela é pessoa ela é pessoa ele tava falando pessoa mas a gente já sabe que é a Glórien é é é é é porque é porque ela tava muito ocupada então ela não podia jogar antes entendeu é que eu sempre apareço só nas férias do semestre é a gente tem um ritual que a gente faz que é pra invocar a Glórien de seis em seis meses entendeu é se você sentir de vida no vulcão se você sentir um leve cheiro de enxofre na sua casa você já sabe que deu certo mas eu sou mas eu sou mas eu sou família do que a gente tá no Rio de Janeiro então nessa época do ano vai sempre ter cheiro de enxofre porque esse lugar é inferno é verdade eu até quando eu mandei um presente pra ela eu mandei assim Feliz Natal Única Menina do Grupo do Salsa isso mesmo tudo que bom olha esse negócio de única menina vai ter muita menina que vai ficar chateada hein porque a diferença é que elas não aparecem mas elas existem é verdade ou ela aparece não dá nem ser as outras tá certo ok beleza eu adoro tá certo deixa a Katia ouvir isso nem sei quem é a Katia cara tá beleza tá bom que isso eita adoro gênio aí a Katia vai aparecer no tweet e vai comentar ali em baixo já tô te devendo o presente que eu dei pra ela é de uma empresa triple A olha aí mas no jogo não é triple A porra é que como ela mesmo falou acessar a lista dela foi meio complicado essa de desejo dela então eu dei uma pesquisada no que ela gostaria de ganhar e tudo mais e vi os preços e eu consegui pegar um jogo que tava raspando no valor do amigo oculto e ele é um remaster ok acho que isso já acusa Fred apareceu Fred apareceu Fred apareceu eu quero dizer ah tá remaster de uma empresa triple A e é é ele já saiu pra várias plataformas mas a primeira plataforma que ele saiu foi o Playstation eita Darksides não é não Playstation 1 Playstation 1 1 Rayman 1 é Resident Evil ele já saiu pra Playstation e depois saiu pra Gamecube é Resident Evil porra Resident Evil Resident Evil Resident Evil Remaster é o Zero 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 ah tá cara ela tá loucona quando você salva o Zero você libera o Wesker o Wesker é mal roubado uuuu se você comprar o DLC você joga com roupinhas e escrota ah é uuuuh es pacotinho de roupinhas nada falando normal que a TAPQ não faz né olha só salve de palmas aaaaaaaa eu gostaria eu gostaria de falar uma coisa e olha só Salsa eu gostaria de de Escolhi uma opção aqui Chora não, chora não, fala Não, adorei o presente, muito obrigada Mas eu não tô conseguindo Usar minhas salsinhas aqui Porque você tá querendo Você tá querendo resgatar Uma opção que tá bloqueada Essa safada Entendeu? Eu acho injusto Hoje é uma noite muito espantada Eu acho que rola Eu podia Eu podia utilizar aquela opção ali, acho justo Não, cara Acho válido Brincadeira Eu vou liberar essa bagaça Ela é madrinha Ela é madrinha Não pode Não pode liberar pra quem tem muita salsinha Cara O Fred tá aparecido no Discord Pedir pra puxar ele pra sal Opa, então Como é que vem as salsinhas mesmo que eu esqueci? Estelação salsinha Participando, é Safada Ah, viu? Safada É... O Cassetada resgatou uma chave do Origin, é isso? Foi Parabéns Parabéns Não tá aparecendo aqui Eu tenho que colocar o aviso aqui Pera aí Deixa eu... Deixa eu aproveitar e fazer isso Pera aí 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 O que acontece Como eu fiz um... Uma telinha nova pro Natal Então tem muitas das notificações Do... Da outra que não tão aqui Madelada Mas a gente coloca aqui agora Mas a gente coloca aqui agora Pera aí E... Pá Beleza Fred caiu de novo, né? Caiu Porra Brincadeira De novo Vai Aí Foi Ah lá Ele saiu de novo, bicho Cara, eu acho que esse... Vai voltar, vai voltar Aí Aí Agora sim Aí Eu tô ouvindo agora Pera aí 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 Fred, valeu pelo presente, cara Gostou? Gostei Fred, agora só falta você, Fred A gente viu aqui A gente teve que pular você E naturalmente a gente até sabe quem é o seu amigo oculto É Eu deixei o resultado mesmo Tem o que quer dizer É É Mas beleza Vamos lá Fala então pra gente quem é o seu amigo oculto É É É É É É É É Isso aí pra jogar com os amigos Eu acho que ele gosta Ele gosta de jogar com a gente ou ele gosta de ganhar? Caralho Ixi Ixi Vai lá Cês tão muito salgados hoje Claro Não vou trocar por vocês Não dá pra escrever salsa sem sal Eu já sabia que não é quando ele falou que é muito gente boa. Ele gosta de lindas fantasias. Espero que tenha gostado. Ele já foi prisioneiro. Só a galera que sabe disso, cara. Agora é isso que faz. Espera aí que eu vou achar a foto. Calma. Joga no chat. Já posso usar lá, Salsa? Espera aí que eu vou editar aqui, sua safada. A Salsa aqui está pra mim. Brincadeira, né, cara? Ela vai gastar essa porcaria. Olha o chat lá, Salsa. Eu vou encarecer. Mas se você quiser eu vou gastar tudo que eu tenho. O que que é isso? Epa, epa, epa. Cisou na cara da sociedade. Pronto, tá salvo. Poderoso. Já tô perdendo já. É uma salva de palmas aqui pro nosso amigo Fred. Fred. Eee, pum. Que tirou quem, Fred? Fred, Fred. Zoraquinho. Aeee. Cê vê como... Cê vê como o universo conspira. O Fred tirou o Zoraqui que me tirou. Tava tudo certo. Tava tudo certo. Tava tudo certo. Ah, ele achou. Não acredito. Ele botou. É lógico que acharam. Ele botou no chat da Life. Da Life. Da Life. Da Life. O chat da vida. Eu tirei a Salsa. Da Life. Porque não existe vergonha pequena. Pô, eu pesava uns 70kg nessa época aí. Olha isso aqui, ó. Olha o peso, porra. Olha isso. Olha o cidadão. Olha a situação. Estou mudando o microfone. Tá vendo, amiguinho? Olha isso. Eu gosto que ele teve o cuidado de perceber que a cor da barba precisava ser a mesma do cabelo. É. Porra, Salsa. Muito bom. Pô, cara. A pessoa normalmente só tem uns fregão em casa. Eu quero tirar o Salsa todo dia. Olha o Palagino, gente. No chat. Convenhamos que essa foto aí é de 2007, se eu não me engano. Caramba. Caramba. Tem tempo já, amiguinho. Já tem tempo. Mas você já ganhou o prêmio. Mas se bem que essa foto aí já tá defasada. Porque tu fez uma outra... Não fez? É porque na outra não dá... Eu achei a outra foto. Mas como não dá pra ver a cara dele. Eu não tinha certeza se era ele ou não. Ah, tá. Ok. Justo. Ah, e quero que vocês não saibam, eu ganhei dois anos seguidos de Vida Nunes Live com isso. É verdade. A pessoa de Samuizar com a armadura completa. É isso. Eu ganhei com isso. Não existe sabor maior na vida do que você ganhar um concurso de cosplay com uma parada improvisada tosca quando tem alguém que gastou muito mais dinheiro. Exatamente. E fica com o segundo lugar com a roupa de robô de borracha. Não vou citar nomes. Olha o sal. Qual o paladinho do Fred andaria? Muito bom esse cosplay de... Chororó, louro. Não, realmente tá muito bom, pô. É maneiro de... Cosplay de Caracuda. O cabelo do Goku. Pra fazer a barba. Fred ou... Feito Salsa. Fredou, né? Fez o... O que que você fez? Eu gostaria que você cantasse pra nós. Você... Você... Você não fez isso, cara. Que maravilhoso. Eu fiz. Que delícia, cara. Eu fiz isso. Se eu não tivesse feito, eu faria. Oh! Engraçado que não tá aparecendo... Não tá aparecendo reward na tela. Por algum motivo bizarro que me foge. É. Mas deveria aparecer aqui na tela. Mas tirou aqui, ó. Tirou aqui. É... Ela pediu... Ela resgatou... O reward... Da cantoria. Eita. Você vai querer... Qual é a música? Você quer que eu cante uma música de Natal? É quase isso. Aquela música que tá lá. Ela é natalina também. É natalina também. Não tem. Calma. Mas ela tem mais a ver com o nosso contexto aqui. Um pouco nerd. É, meu Deus. É. Cielo. Puxa o Fred de volta ali. Gente, o Fred tá caindo toda hora. Pô, Fred. Peraí. Pronto aí. Ele não deve tá... Ele não deve tá com nenhum wi-fi. Ele deve tá na internet do celular dele. É. O Fred não. Ele não tava viajando, ele? Então, ele deve tá em algum lugar que a internet deve tá ruim. É. É sério que você quer que eu cante isso? Eu nem sei a letra. Eu nem sabia. Ah, você pode procurar a internet. Ah, cara. É só você digitar no Google o nome da música. Espaço Lyrics. Vai, vai. Rolou... Rolou uma certa votação ali. Sabe, assim. Procura no letras.terra. Eu não sei nem o ritmo disso. Tem YouTube pra isso, cara. Procura no YouTube. Não, eu já achei. Dá pra achar um karaokê. Dá pra achar um karaokê ali. É. É. Eu não posso cantar isso. Eu... Desculpa. Eu não posso cantar isso. Se eu cantar isso, eu vou ganhar um divórcio. Não. Eu sinto muito. Você jogou 200 saltinhas na vida. Ela já ganhou muita coisa pior. Não é só cantar uma música do Natal que pegaram divórcio. Mas não vai adiantar. É por isso que tava desligado. Que era justamente pra evitar esse tipo de coisa. Entendeu? Eu tomo uma música natalina, então. Eu sabia que não ia cantar. Ele não vai cantar. Eu não vou cantar isso. Eu não ia cantar. Eu tinha certeza que não ia. Tá ali, ó. Um papo furado. Só ver ali que tá lá. Ah, um papo furado? Deixa eu ver. Ela queria que eu cantasse isso aí, cara. Apareceu na tela pra vocês. Não, eu sabia que não ia cantar, então. Eu não faço ideia da letra disso. Eu só conhecia. Tá ali, ó. Botaram a letra. Mas não interessa, tem que saber o ritmo. Eu não sei o ritmo, cara. Eu só conhecia essa porra dessa música por causa do Boixá, cara. Exatamente. Olha aí, ó. Por causa disso aí, cara. Por causa desse jeito. Não precisa cantar. Declame. Tá bom. Então vamos lá. Cadê? Cadê a letra? A letra vai escutar, senão ela não vai gostar do... Ela vai ouvir aqui. A letra... A letra... Como diria Christopher Walken, diz assim... Me bate... Me xinga... Que eu gosto... Me joga... Na parede... Me chama de homem-aranha... Mas saiba... Que eu posso... Te prender na minha teia. Se você me arranha... Com as garras do amor... Minha mulher-gato... Me prenda nos seus laços. Mulher-maravilha... Você me enfeitiçou. Achou meu ponto fraco. Tô igual ao Superman... Perto da Kriptonita. Eu vou usar... O meu poder... Da sedução... Pra te conquistar... Vou te pegar... Vou te pegar... Vou te pegar... Vem... Eu viro super-herói... Pra ter você pra mim... Viro Hulk... Mudo look... Uso cabelo... Estilo Wolverine... Faço de tudo no mundo... Pra te conquistar... Eu viro flash... E vou correndo te encontrar... Eu vou alto... Dou um salto... Pra ter você... Enfrento o Goringa... E o Pinguim... Tá em perigo... Me dá um grito... É só dizer... Chama o Batman pra mim... Bat... Bat... Batman pra mim... Chama o Batman pra mim... Tá em perigo... Tá em perigo... É só pra dizer que sim... Batman pra mim... Ai gente... Palmas pro Salsa... Sensacional... Palmas... Palmas... Meu Deus... Alguém salvou isso? Por favor... Alguém salvou isso? Eu quero usar... Eu quero usar isso... Com o top do celular... Destaque por favor... Depois vocês fazem um... Depois vocês fazem um clipe... Tem um botãozinho do clipe... No... No Twitch agora... Aliás... Se vocês quiserem... Depois... Alguém que tiver muita paciência... E quiser ir pegar... Clipes de... De lives passadas... De coisas engraçadas... E quiserem... Mandar os links... A gente faz um compilado bonito... E depois bota no final do ano... Pra todo mundo ver... Tá? É... É... O que vai ser mesmo? O que? A nova data do programa... O que? O Salsa? É... Pra ser dia 28... Mas... Talvez... Aconteça antes... Mas eu não garanto não... Então... Nessa... Nessa... Fica dia 28 mesmo... Que é melhor... E... O que que eu ia falar? Faltou a maçã do rosto... Tá doendo? Ai... Meu Deus do céu... Mas... Falando sério agora... O... Foi todo mundo? Foi... Foi sim... Acho que foi todo mundo, né? Foi todo mundo... É... Eu quero agradecer... O Cacetada me deu... Uma cópia do... Ele me deu um gamebook... Ele me deu... Acho que foi o Caverns of the Snow Witch... Ou foi esse... Ou foi o Starship Traveler... Porque o Luiz me deu o Starship Traveler... Eu acho... Se não foi isso... O outro me deu o Caverns of the... Porque os dois foram gamebook... Que eu recebi ao mesmo tempo... Porque eles programaram pra meia-noite... Na virada do Natal... Então... Eu levei um susto na hora... Um monte de janela... Você recebeu um presente... Você recebeu um presente... Falei... Peraí... Calma aí... O que que tá acontecendo? É... E eu ganhei do Boechat... O Inexistence... Que depois eu vou dar uma conferida também... É... Parece ser legal... Um Metroidvaniazinho... É... É... Porra... Ele tava bem baratinho... Fiquei impressionado... Falei... Gente... Um jogo bonitinho... Tá barato... Bom pessoal... Eu tenho que ir agora então... Prazer imenso... Obrigada... Salta... Obrigado... Que isso... Meu coração... Imagina... Obrigado pelo presente... Até mais... Mais tarde... Mais tarde... Valeu... Ou ao vício aí... Oi... Meu nome é Joaquim... E eu estou há dois dias sem jogar Overwatch... Estou há dois dias sem abrir uma caixa... Não... Porque teve as caixas do Natal... E eu consegui... Pelo menos isso... Na mão já tava tremendo já... A Blizzard... A Blizzard é a sua enabler... Eles deram cinco caixas... É... É isso que ele tá falando... Pra quem não abriu ainda... Eu tenho cinco caixas de Natal aí esperando vocês... Vai lá abrir a caixa... Meu irmão... Que isso... Eu já abri... Eu ganhei só um robô de madeira... Faz isso por mim, cara... Eu quero saber o seguinte... Eu vou sair aqui também... Mas fala aí... Salta... Termina aí... Não... Eu ia perguntar... Do pessoal que vai ficar... Quem é que quer jogar... Salém... Porque... Eu vi isso... A gente ficou de jogar Salém... No Natal... Todo Natal a gente joga Salém... A gente joga alguma coisa... Mas na maioria das vezes... Acaba sendo Salém também... Né... E... Eu até gostaria de ficar pra jogar... Mas não vai dar ruim... Não tem problema... Tô tranquilo... Mas o que que é o jogo que eu não sei... É um jogo de blefe... É tipo... Cidade Dorme... Aquele do Lobisomem... Máfia... As festas... Fred... Cacetada... Agora eu tô com o presente... Vou aprender muito japonês... Cacetada me mandou... Ele te mandou o jogo de aprender japonês... Sim, sim, sim... Tá na minha lista... Que interessante... Muito bom... Eu tenho esse jogo... Eu vou jogar... Eu tô mó curioso... Pra saber como é que é... Valeu gente... Tchau, tchau... Falou... Tchau... Então... Quem quiser...